Olá, boa tarde. Uma boa notícia para os inscritos no Ser Família Habitação e interessados em adquirir a casa própria na região norte de Mato Grosso. Nesta terça-feira, o Governo do Estado anunciou novidades no programa. Os detalhes com Israel Prades. Olá, muito boa tarde para você. Pois é, notícia boa para quem quer realizar o sonho da casa própria em Nova Canaã do Norte. O Governo do Estado iniciou a assinatura dos contratos do Residencial Jardim dos IPs, onde serão construídas 100 casas no Ser Família Habitação. Programa idealizado pela Primeira-Dama do Estado, Virginia Mendes. As casas serão construídas na modalidade entrada facilitada, onde a pessoa consegue um subsídio do Governo de até 20 mil reais. Falando nisso, na tarde desta terça-feira, a Primeira-Dama do Estado, Virginia Mendes, está na região norte do Estado. Isso mesmo, lá em Alta Floresta e em Sinop serão lançados hoje cinco empreendimentos pelo programa Ser Família Habitação. São 775 unidades entre casas e apartamentos. E aí essas unidades nos dois programas, pelo programa Entrada Facilitada e também pela modalidade Faixa Zero, onde a pessoa consegue lá, se for de baixa renda, consegue a sua unidade de graça pelo Governo do Estado. E aí, já pensou realizar o sonho da casa própria? Para quem está em Alta Floresta e Sinop, é só festa hoje. É isso, volto com vocês. Obrigada, Israel. Mais obras e ações do Governo de Mato Grosso em Cuiabá. Nesta quinta-feira, o governador Mauro Mendes entrega a ampliação da Avenida Parque do Barbado e também 411 escrituras definitivas no bairro Jardim Renascer. A cerimônia será às cinco da tarde. Só nas obras de ampliação da avenida foram investidos 26,7 milhões de reais. São 700 metros de extensão interligando a estrada do Moinho até a Avenida das Torres. A obra inclui a construção de calçadas, de uma ciclovia e iluminação em LED. Já na regularização fundiária do Jardim Renascer, o Governo de Mato Grosso está investindo 1,1 milhão de reais. Além das 411 novas escrituras, outras 646 já foram entregues em 2023. E agora vamos conferir o que é destaque nas redes sociais do GovMT. O que temos para hoje, André? Boa tarde, Mavi. Você já conhece o programa Cerca Família Capacita? Esse é mais um projeto de assistência social do GovMT, que oferece 50 mil vagas para os cursos profissionalizantes gratuitos de 75 profissões diferentes. O Leonardo foi um dos inscritos no programa e contou para a gente um pouco da experiência. Oi, meu nome é Leonardo Oliveira. Eu sou um dos alunos que finalizou o curso de assistente administrativo do programa Cerca Família Capacita. Eu consegui um trabalho logo depois que finalizei o curso. Então, assim, eu recomendo com toda certeza, porque enriquece muito a pessoa, o mal todo. Esse curso mudou a minha vida de um jeito que eu nem sei descrever. Me ensinou a ter disciplina, me ensinou a como agir dentro de uma empresa e fora dela. Me ensinou a ter comunicação, a trabalhar em equipe, a ajudar a empresa a crescer e crescer junto com ela também, seja pessoalmente ou profissionalmente. Me abriu a mente para muita coisa. Eu conheci pessoas novas, dividi ideias com elas. Eu amei fazer esse curso. Com toda certeza, no próximo que abrir eu vou estar lá. O programa vem ampliando as oportunidades de trabalho e de renda para o nosso estado e está com inscrições abertas para as próximas turmas no site da CETASC. E para não perder nenhuma atualização sobre o que o GOV-MT está fazendo, siga a GOV-Mato Grosso na sua rede social favorita e ative as notificações. É com você, Mavi. Muito obrigada, André. E agora vamos conferir o que é destaque no nosso site. Imagens capturadas por uma câmera de segurança do programa Vigia Mais MT da Secretaria Estadual de Segurança Pública se tornaram provas criminais de uma tentativa de homicídio registrada em Nobres. Um adolescente de 17 anos foi apreendido minutos depois do ocorrido, apontado como o autor dos disparos. A cidade de Nobres está 100% monitorada pelo programa Vigia Mais MT. São mais de 120 câmeras instaladas em todo o perímetro urbano, em pontos considerados estratégicos pela polícia. Essas e outras notícias do nosso estado você confere no site secom.mt.gov.br. E essas foram as notícias do GOV-MT. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?